Oi! Olá! Quero poder trazer minha própria comida. Quem é? Socorro! Ei, não faça barulho. Lembre-se, eu te ensinei. Espire. Com quem ela tá falando? Ok, o último está aqui. Mamãe, Barbie, vampiro. Todas aqui. Vamos começar. Nutrição. Brinquedos. Ginástica. Vocês precisam de tudo isso para se tornarem super mães. Ok, senhoras. Levantem suas barrigas. Vamos ver do que vocês são feitas. Vocês me ouviram? Puxem suas barrigas. Ótimo. Vamp, abra suas asas. Mamãe, levante o nariz. Barbie, o que tem de errado com a sua barriga? Recompanham-se. E agora, o mais importante. Smoofs com tudo que as gravidinhas querem. Meninas, preparem seus óculos. Tudo. Desde morangos, amendoins, tudo está aqui. Não é tão fácil conseguir um título. Quando o bebê nascer, você vai ter que carregá-lo não dentro, mas na barriga. É por isso que preparamos vocês para praticar. Tudo pronto? Ok, Barbie. Olha só. Vamp, você é forte o suficiente. Não preciso verificar. Ah, eu tenho uma ideia. Eu vou te mostrar que posso fazer qualquer coisa. Assim é muito mais seguro. E o bebê estará sempre em meus braços. Legal, não? Ótimo trabalho. Estou orgulhosa de você. E as outras? Ah, eu quero uma bolsa de bebê de grife. A maternidade pode ser tão estilosa. Mais alguns pontos. Ótimo. Para fazer os olhos, vamos colar três. Não, cinco círculos. Agora a bolsa vai ficar cuidando do bebê. A bolsa não vai ver o bebê dentro. Precisamos fazer outra. Temos uma moldura. Rosa. A minha cor favorita. Eu vou levar. Tão macia. Eu tenho certeza que o bebê vai adorar. Vamos cortar o que não precisamos com a tesoura. Hum, esses pios vão dar uma bela orla. O que está faltando? Exatamente. As alças. Minha bolsa canguru está pronta. Ok, bolsa. Você é uma babá agora. Ótimo. Estou pronta. Espere. Vamos verificar. Com prazer. É tão elegante, né? Cuidado. Para com isso. Barbie, pare. Não é seguro. O bebê pode simplesmente cair. Está tudo bem. Mas a bebê gostou. Ok, Vamp. Como você está? Ah, o que é isso? Pronto. Me dá isso. De jeito nenhum. Vocês mulheres vão me dar um ataque cardíaco. Me obrigada. Tentei tanto. Aqui está tudo o que o bebê precisa. Ok. É isso. Vem pra mamãe. Ok. Já estou começando a me preocupar com o bebê. Ufa. Respiração e paz. O que tem de errado com a minha barriga? O que são essas estrelas? Não. Por quê? Erro. Querido, o que aconteceu? Não fique chateado. Vai passar. Ah, isso é sério. Olha só o que eu tenho pra você. Creme hidratante e massageador vão resolver facilmente o seu problema. Uau. Eu nunca vi nada assim antes. Vamos andar. Isso é o suficiente? Bebê, sente cócegas? Por que é pra mim? Nossa, ajudou muito. Obrigada, Barbie. Você não acreditou em mim. Isso é maravilhoso. Por favor, você pode me deixar em paz. Tchau. Eu realmente quero algo doce. Ah, é exatamente disso que eu preciso. Hum, que sabor. Tive tantas saudades. Sintonizem seu chakra, meninas. Inspirem, respirem. Namastê a todas. Hoje vamos abrir o mundo do yoga. Vamos respirar fundo. Não consigo respirar. É como estar em Bali. Paz total. Meninas, pensem em algo bom. Hum, ai meu Deus, o que é isso? Tire isso de mim. Que barulho é esse? Essa é a Barbie? Barbie, respira. Tudo bem. Deixe. Eu não consigo. Quem diria que as aranhas aqui são as mesmas de Bali. Ah, Barbie, tudo bem. Apenas respire fundo. Ufa. Por que tanta pressa? Você vê que é difícil pra mim? Por favor, não. Eu só quero perguntar. Perguntei. Eu te ouço perfeitamente. Ah, é isso. Eu não aguento mais. Preciso descansar um pouco. Seja paciente, bebê. Senhora, não se mexa. Aqui, trouxe água pra você. Aguente firme. Eu não preciso da sua água. Eu preciso de sangue. Onde você está indo? Vem cá. Uma dentada só. Ok, estou cansada. Sim, bebê. Espere um segundo. Você tem cartão de doador? Eu quero fazer uma contribuição. Vai ser em dinheiro. Deve ter começado sim. R$ 1.600. Tipo, ah, o meu favorito. Acho que encontrei a minha mina de ouro. Uma tarefa difícil. Ou eu diria mal cheirosa. Isso é horrível. Segure o bebê. Que comida você dá pra ele? Repolho e feijão? São aspargos. Meus olhos estão lacrimejando. Não, eu não posso aceitar isso. Talvez um pouco de perfume? Ok, isso pode funcionar. Ah não, isso é demais. Eu queria pedir ajuda, mas... A mamãe parece bem. Você precisa olhar o problema de longe. E quanto mais longe, melhor. Esse não funcionar? Ok. Isso é bom. Que pesadelo. Isso é impossível. Opa, desculpe. Vamos esquecer isso. Não. Chocalhos, construtores, pequenas pirâmides. Uma supermãe deve ter os melhores e mais interessantes brinquedos. Me mostrem o que vocês têm. Ah, um cobertor conta? Sombrio. Intrigante. Bela Barbie. A bebê vai adorar. Colocamos um pouco de cola quente preta no tubo de plástico. Fixe o topo. Agora vamos enrolar uma fita com o estresse preto em volta da alça. Incrível. E agora vamos colocar os olhos e os dedos na bola. Eu daria qualquer coisa pelo meu lindo bebê. Ah, então escorregadio. Feche a bola e... Trum, trick. O chocalho está pronto. Uau. Legal, né? Ah, isso é ótimo. Simplesmente ótimo. Sério? Ótimo. Eu sabia. Barbie, o que você tem? Então você vai ser o brinquedo dela? Então vamos enfeitar um pouco você. Obrigada, Kylie. Você é simplesmente adorável. Uau, mamãe. O que você tem? Eu esqueci. Tudo bem, mamãe. Você precisa se sentar. E como devemos brincar com isso? Ninguém se move assim na vida real. E por que ela ainda anda assim? Mas por quê? Oh. Mãe saudável, criança saudável. Legumes, proteínas, frutas. Comecem a cozinhar, mamães. Uhul. Eles vão nos alimentar. Essas são as folhas, não comida. Olha. Cadê a nossa mamãe? Olá. Ah. Barbie, pare. Mostre-me sua mão. Ela está no lugar, mamãe. Aceita. Muito saboroso. Ok, meninas. Acabou o tempo. Eu fiz saladas de legume. Está tudo fresco? Experimente. Bom, Barbie, o que você tem? Precisamos comemorar com algo doce. Perfeito. Acho que ninguém vai notar. Barbie, você não pode comer comida de brinquedo. Isso é perigoso. Por que você está me alimentando com isso? Você quer me envenenar? Ah, eu sinto que eu estou em apuros. Gabriel, se perguntarem, você é um vegetal. Se esconda. Vamp, o que é isso? Isso? Uma salada quente. Minha própria receita. Teste de olfato. Acho que está fresco. Kylie, me ajude. O quê? Eu acho que ouviu alguma coisa. Eu ouvi alguém me chamando. Talvez fosse apenas o vento. Onde foi a enfermeira? Ai, menina, você está pegando fogo hoje. Por que você está rindo? Não pergunte. Quando eu disse que guardaria você para a sobremesa, eu não estava brincando. Eu compro as minhas promessas. Então, Vamp, bom apetite. E a gente fazia brinquedos, almoçava e... Ah, é? Eu não devia ter esquecido disso. Convidados indesejados. E aí, Kylie? Vamp, o que você está fazendo aqui? E quem está embaixo do cobertor? Existe alguma pessoa viva? Sim, por enquanto. Ah, Kylie, seu boné está tão legal. Ótimo. Olha, os patinhos estão girando. Durma. Ótimo. Bom, agora a sobremesa. Socorro! Cala a boca. Espero que ela não tenha acordado. Ah, que sonho terrível. Quietinha, mozinho. Foi só um sonho. Ah, isso. O que é isso? Uhul! Estou grávida. Ah! Quem está grávida? Ah, isso dói. Acho que eu ainda estou dormindo. Isso é tão embaraçoso. Mas poderia ser pior. É, quem fez isso? Olha, é tão fofo. Me dê isso. Ai! Está vivo? Ah, não. Eu tenho que esconder isso. Não consigo alcançar. Deixa eu tentar. Costumava fazer pilates. Cuidado. Deixa eu te ajudar. Vamos, abaixe. Quase consegui. Mais baixo. Vamos tentar descer juntas. Devagar. Estamos quase lá. Olha, Barbie. Eu sou o Messi. Deixa eu fazer isso sozinha. Não vou deixar você sozinha. Bem, 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 bem. O que vocês estão fazendo? Acho que eu sei o que está acontecendo. Meninas, quando vocês não conseguirem alcançar alguma coisa, me digam. Eu sempre vou ajudar vocês. Pode tirar? Barbie, você pode olhar para o meu? Uau, cuidado. Meninas, parabéns. Vocês concluíram o curso de Superman. É, meninas. Eu sabia que conseguiríamos. Deixa eu abraçá-las. Ei, por que vocês estão chorando? Porque estamos grávidas. Ok, tome. Não nos digam o que fazer. Olha, Kylie. Essas mulheres grávidas. Ok, vamos, mamães. Tiraram a mamãe de nós. Mamãe, está tudo pronto? Agora veremos o seu bebê na tela. Meu bebê está ali. Eu posso esperar para vê-la. Espera, senhora. Eu preciso que você deite no sofá. Tudo bem. Fique à vontade. Eu não acho que vai ser tão fácil. Você pode me ajudar? Obrigada. E eu faço o resto sozinha. Ufa, isso mesmo. Ótimo. Está frio aqui dentro. Vamos te cobrir com o cobertor. Agora vamos à imagem. Precisamos esperar um pouco. O que está acontecendo aí? Eu não estou entendendo nada. Está tudo bem. Preciso verificar uma coisa. Senhora, poderia parar de brincar durante o procedimento? Tenho que tirar de você. Vamos levar isso a sério. Você vai ter tempo suficiente para brincar com seu bebê depois. Bem melhor. Vamos ver se a imagem carregou. Ah, sim. Seu bebê está bem. Posso ir? Obrigada, doutor. Você vai me ajudar? Obrigada. Há uma saída, certo? Sim, senhora. Ai, eu finalmente cheguei em casa. Uau. O que é isso? Um presente? Para a Barbie de Ken. Talvez seja um cachorrinho. Vamos ver. Uau. Que vestido brilhante. Me pergunto se isso não vai me fazer parecer muito grande. Ok. Preciso experimentar. E como eu coloco? Ai, eu acho que entendi. Ken não conseguiu encontrar a camisa amarela? Ei. Hum, devemos ir mais devagar. Vestido. Pare com isso. Você se acha tão legal? Veremos. Assim está melhor. Ei. O que vem a seguir? Parece que vou fazer com que pareça muito grande agora. Ok. Eu sei o que vai me ajudar. A sombra, o batom e os fios e a agulha estão sempre na minha bolsa de cosméticos. Eu esqueci completamente da fita. Está simplesmente perfeito. A única coisa que falta são os elásticos. Bom, vamos começar. Costurei uma fita amarela ao longo do vestido. Consegui. Parece perfeito. Agora, nós duas não parecemos muito grandes. Trum, tric. Essa foi uma ideia legal, né? Eu preciso enviar fotos para o Ken. Ou um direct no meu Instagram. Ei, irmãs. Ah, quer dizer. Mães, sentem-se. Eu posso deitar? Estou esperando por você. Não é tão fácil quanto parece. Estou quase terminando. É isso? Não, isso é só o começo. Vamos começar com uma respiração relaxante. Acho que estou caindo. Ah, você me pegou. Obrigada. Agora, incline. Ela está louca? Ok, entendi. Vamos tentar outra coisa. Saindo dessa posição para a prancha. Realmente alivia suas costas. Tentem. Ah, talvez outra hora. Ah, bem assim. Vale a pena tentar. Pode realmente ajudar. Cuidado. Oh, Barbie. Suas pernas são realmente feitas de plástico? Por favor, não role. Ótima yoga. Nunca vi nada assim na minha vida. Eu posso te ensinar, mas vai custar caro. Você sabe, eu posso viver sem isso. Acabou a aula. Ei, acabamos de começar. Vamp, você vai continuar? Sabe, já estamos lá fora. Vamos fazer um piquenique. O que eu tenho aqui? Que choresse. Está horrível. Eu verifiquei o meu. Está bom. O que tem de errado com ele? Ah. Ah. Você tem muita sorte de me ter. A gente se eu... Vamos misturar tudo. Jogue seu almoço na tigela. Acho que um sabor vai combinar com outro sabor e criar um perfeito. Espero que todas gostem de rum. Parece que é hora de comer alguma coisa. Que sabor. Bom apetite a todas. Vou experimentar primeiro. Eu vou depois. Eu sugiro adicionar algumas vitaminas no nosso prato. Vamos descascar essa maçã. Ouvi dizer que a casca de maçã tem mais calorias e nitratos. Pronto. Será justo se dividirmos em partes. Quanto maior, melhor. Em vez de uma cereja, uma maçã no nosso bolo. Bom apetite. Cheira incrível. Hum. Belíssimo. Meu pescoço. Dói. Ok. Não se mexa. Uau. O lixo é queca. Vamp, você pode massagear a cabeça dela? Claro. Estou com problemas. Me ajude. Você também. Com certeza, querida. Uau. Isso é bom. O quê? Estou incomodando? Ah. Você já está aqui. Não se preocupem, meninas. Eu sei como ajudar vocês. Massageador de cabeça. Pega a Barbie. Ai, doutor. Você é o máximo. Eu tenho um massageador de travesseiro para a Vamp. Experimente. Com muito prazer. Ai, eu precisava disso. Legal. Mamãe. Isso é o suposto para relaxar os músculos. Ah, doutor. É exatamente isso que eu preciso. Ok. Até mais tarde. Eu me sinto muito melhor agora. Vamos ver se existem outros massageadores. Doutor. Vou ficar bem? Não se preocupe. É um procedimento fácil. Vamos dar uma olhada no seu bebê. Você sente o bebê empurrando? Sim, mas... E as fotos? Ah! Você também viu isso? Não tenha medo. Eu era igual a uma criança. Isso muda com o tempo. Então vamos continuar. Ah, entendi agora. Não sabia que você era vampiro. Senhora, o que você está fazendo? Não me morda. Eu não sou sua mãe. Senhora, eu vou ter que usar alho. Ai, que cheiro é esse? Cheiro tão delicioso. Eu vou experimentar. Tenha um bom dia, senhora. Ufa, isso foi por pouco. Mamãe, por que você está com frio aqui? Acho que é só ar fresco. Vamos deixar um pouco mais quente. Só alguns graus. Ufa, assim está melhor. Ah, que calor. Vamp, eu espero que você esteja aquecida porque já estou queimando. Não é uma geladeira. Não grite com a mamãe, por favor. Não me digam o que fazer. Parece que alguém está prestes a ser punida. Me dê o controle remoto. Agora é minha vez. Você vai quebrá-lo. Eu te falei. Não! Bem, que bom que eu tenho uma mini geladeira. Eu realmente preciso de tão pouco para ser feliz. Relaxa, Vamp. Tudo bem. Eu também sei como me aquecer. O pimentão picante vai adicionar uma faísca a esta festa. Ótimo. E essa mini loja de eletrodomésticos é muito legal. O que eu faria sem o meu liquidificador? Trum, tric, e pronto. Mal posso esperar para experimentar. Ai, que calor. Muito quente. Exatamente o que eu preciso. Saúde. E por que precisamos de ar-condicionado? Não é vibe tão legal sem ele. Tchau, treinador. Ai, parece que estou presa. Espero que papai não esteja em reunião. Seu vício vai fazer também. Eu só preciso de apoio. Primeiro cortamos tudo o que não precisamos. Precisaria de muitas alças para sustentar uma barriga tão grande quanto a minha. E temos que colar todos bem. A bebê vai estar segura. Vou costurar as luvas amarelas para que o cuidado do papai seja sempre com a bebê. Papai não está usando de qualquer forma. Quase pronto. Só falta juntar tudo. A melhor servidão com a qual você pode sonhar. Trum, tric. Eu não usaria sem mágica. Isso é muito mais confortável. Agora preciso comer algo salgado. Ah, é tão desconfortável, Chica. Eu estou farta disso. Trum, tric. De entrega. Tão rápido. Boa noite. Você deve ser uma vampira. Aqui está a sua entrega. Posso dar uma olhada? Espere um minuto, senhor. O número do seu pedido é 7689. E aqui está. Seis dólares. Posso pagar com sangue? Por que estou pagando? Ok, ótimo. Espero que funcione. Ah, o processo começou. Uau. Finalmente eu posso dormir. Bom sonho, experimentinha. Ai, o que tem de errado? Ah, eu acho que eu vou ter o bebê. Já cheguei. Respire, senhora. Inspire. Respire. Prossiga. Eu vou te levar para a sala do parto. É uma menina. Agora eu sou mãe duas vezes. E estamos tão felizes por você. Esse é tão fofo. Tchau. Papai já está esperando a gente. O quê? Ah, eu pedi na semana passada. Você não vai fugir, certo? Mamãe precisa verificar uma coisa. Onde está a embalagem? Hum, funcionou. Espere, eu esqueci algo. Alô? Sim, papai. Achei que você já... Quem está aí? Os filhos do vizinho estão pregando peças de novo. Peguei vocês. Um bebê? Quem está aí? Ah, não. Outro bebê. Eu não me sinto muito bem. Pegadinhas estúpidas de uma cegonha estúpida. Bom, agora eu sou um feliz pai solteiro. Comida, comida, comida. Eu estou indo aqui. Frutas frescas, as vitaminas para os meus queridos filhos. Eu odeio vitaminas. Gente, isso faz muito bem para a saúde. Isso é bom para a nossa saúde. Eu quero doces. Eu os quero e eu os terei. Venham cá gostosos. Assim é melhor. Mais batatas fritas e nuggets. O quê? Você não pode comê-lo. Isso não é justo. Como posso fazê-los comer? Tenho uma ideia. É tão fácil enganar as crianças. Vou descascar uma maçã e fazer batatas fritas com ela. Eu sou tão inteligente e carinhoso. Ah, batata frita. Assim é melhor, Thomas. A melhor batata frita do litoral. Por que eu não consigo cortar o Bob? Eu odeio meu cabelo comprido. Thomas, você pode me ajudar a arrumar o cabelo? Eu não sei como, mas eu posso tentar. Vamos. Aqui está a escova de cabelo. Ai, dói, na verdade. Eu não consigo fazer nada. Eu só emaranhei mais seu cabelo. E aí, perdedor? Você estragou tudo de novo. Você acha que vai se sair melhor que eu? Tenho certeza. Bem, vamos ver. Ai, cuidado. Aham, eu fiz melhor. Isso aí é uma vassoura? Ai, gente. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Quem que mandou melhor? Devolve, eu ainda não brinquei o suficiente. Esse é meu brinquedo. Não é, não. Ah, não. Eles estão brigando de novo. Parem com isso, pessoal. Temos muitos brinquedos. E eu quero Huggy Wuggy. Eu não aguento mais isso. E se... Vou fazer outro Huggy. E cada um vai ter o seu. Eu sou o melhor pai adotivo do mundo. Será que existe um prêmio? E pronto. Ai, que fofo. Vocês estão brincando juntos. Mami, olha só o que eu fiz. Uau, legal. E quem faz aniversário hoje? Eu trouxe os presentes pra vocês. Ah, não. Eu perdi por sua causa. As loncheiras? Essa cor é uma porcaria. Sim. Um pouco de vandalismo não faria mal. Sim. Que legal. E os adesivos? Ótima ideia. Vamos fazer. Uau. Incrível. Ah, legal. Tô feliz que vocês gostaram dos presentes. Ok. Como se estivéssemos ensaiando. Oi, mami. Essa é pra você. O quê? A audácia que ele tem. Vou dar uma lição nele. Ah, é tão inesperado e legal. Eu me pergunto qual é o gosto dele. Oi, bonitão. Bom. Você viu esse perdedor? Você aceita ir ao baile comigo? Ah, sim. Que música legal. Aprendi essa dança no TikTok. Nossa. O que é esse raio de luz no meio das trevas? Oi. Eu fui pega. Meu beijo. Vou até você, meu amor. Vamos dançar. Nossa, tão rápido. Tudo bem. Você é persistente. Que música é essa? Essa é a nossa noite especial. Vou lidar com isso agora. Ei, DJ. Descanse um pouco. Ai, essa é a nossa música. Sim, meu amor. É tudo pra você. Eu te amo. Que dia terrível. Sem querer queimei a cozinha inteira de um restaurante. Ei, Tom. Faça um jantar pra nós. O que? Por favor. Eu tô com tanta fome que eu comeria um mamute. Não, minhas férias começam hoje. Não nos deixe. Me desculpem. A passagem está comprada. Não vou discutir nada. Não, espera. Que tragédia. Espera. Eu tenho uma ideia. Aqui está o nosso jantar. Nossa. Um abacaxi. Adoro seus braços compridos. E o abacaxi também, claro. O que tem no programa da Opera hoje à noite? E aí, papai? Você vai segurar as batatinhas, a água e o controle remoto. É tão difícil. Eu não tenho mão pra isso. Ah, né? A otimização de processo. Gestão moderna. Agora a gente dá um jeito. Eu tô esperando. O que é isso? Você vai ver agora. Assim. É um organizador de safá, amor. Não entendo. Como uma banana, querida. E assista seu programa favorito enquanto estamos abraçadas. É hora de mudar meu penteado. Nossa. Eu gostei desse. Amor, você notou alguma coisa? Sai desse jogo. Olha pra mim. Ah, espera um pouco. As sobrancelhas. Eu vou te dar uma pista. Você tem cabeça? Não. Olha cuidadosamente. Ok. Ah, ok. Eu vou tirar uma foto. Não se mexa. Assim. Preciso dar o zoom o máximo que eu posso. Nossa. Você é Sharpay agora? Ah, não. Você é um idiota. Ah, amor. Desculpa. Foi só uma piada idiota. Eu tô muito envergonhada. Não. Isso foi humilhante. Eu não quero. O colar que você sonhou e mais flores e mais... Me perdoe. Eu não quero nada. Ai, dói. Ah, eu sei o que vai te acalmar. Meus braços longos vão trazer agora. Ok. Estava em algum lugar por aqui. Assim. Aqui está. Uma frutinha vai ser bom. Amor, isso é pra você. Eu não acredito. Esse container? Me desculpe. Ah, que milagre da tecnologia é esse? Feliz aniversário, pessoal. Ai, Thomas. Você voltou. Que barra de chocolate estranha. Essas são as lancheiras para suas pílulas. Vamos decorar. Claro. Não é tão fácil com a visão ruim. Eu quero dormir. Não somos mais os mesmos. Os adesivos? Claro. Como nos bons velhos tempos. Me dê os remédios, querida. Sim. Tudo bem. Querida, isso é pra você. Ai, que fofo. Hum, que delícia. O que é isso? O quê? Ah, não. Eu deixei cair minha aliança. Ah, querida. Esperei muito tempo e... Parabéns. Venham pro altar, doce casal. Oi, meu amor. Vou me casar com o velho. Não é muito rápido? Ok. Se apressem. Eu tenho golfe hoje. Tudo bem. Já estamos indo. Não tô vendo nada. Quem é você? O que é isso? Não entendo. O quê? Ah, já sei. Pegue seus óculos, papai. Esses devem ficar bem. As armações não são meu estilo. Mas deixa pra lá. Uau. Sim. Tudo bem. Ah, eu tô tão feliz. Você quer se casar com ele? Mamãe. Mamãe. Onde tá o aparelho auditivo dela? Aqui está. Mamãe, você quer casar com ele? Eu? Ah, sim, claro. Coloque a aliança no noivo. Ah, aliança. Legal. Parabéns. Agora podem se beijar. Eu sinto tanta falta deles. Para de chorar, Thomas. Você tem que trabalhar. Ah, é a fantasia do papai. Ah, combina muito comigo. Ah, sim, eu sou perfeita. Ah, sim, ele é perfeito. Eu derreto como um chocolate nas mãos de uma criança. Eu queria ser a camisa dele pra abraçar seus músculos. O chão tá escorregando sobre os meus pés. Eu não consigo pensar nada além do sorriso dele. Uau, que doce milagre. Vem aqui, minha linda. Ah, perdedora. Você viu como ela caiu? Ah, não. Eu me envergonhei de novo. Ah, não.